Olá amigos, tudo bem com todos vocês? Eu faço esse vídeo aqui agora radiante muito feliz em poder dizer para vocês que está aberta a temporada de floração da Catleia ametistoglossa rainha da estação dos meses que seguirão daqui para frente onde vocês vão acompanhar muitas florações aqui na minha coleção no nosso canal Marco Gênero Orquídeas nas minhas redes sociais e também nos orquidários de muitos amigos orquidófilos que eu terei o prazer de filmar e mostrar a vocês tudo isso então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês com detalhes essa floração vou falar sobre o cultivo dessa espécie e também vamos falar de um assunto que é de muita importância para todos vocês que é a rega das orquídeas nos dias frios, no inverno então vai ser muito bom falar para vocês sobre isso e trarei também algumas outras curiosidades para as coleções de vocês para que vocês junto comigo aprendam e me ensinam também o cultivo dessas maravilhosas orquídeas vamos para mais um vídeo repleto de muita informação que eu espero que vocês gostem já deixa aqui agora o like para esse vídeo se eu gostei que é muito importante prepare um comentário bem legal para mim aqui nesse vídeo que eu vou responder a vocês se fica alguma dúvida, sugestão de próximos vídeos se inscreva no canal você que me assiste aqui agora e ainda não inscrito porque eu quero diariamente mostrar para vocês belezas assim, olha então já compartilho em todas as redes sociais nossas informações aqui hoje e vamos para mais um vídeo amigos, eu sentei aqui porque eu quero dar uma ênfase para essa planta e falar sobre o cultivo dela para vocês para que vocês amem e saibam o quão simples e fácil é essa é a minha Catlea Medistoglossa tipo Apogeu foi o nome que eu coloquei para ela ela floresceu no ano passado a primeira floração dela separei para a minha coleção aqui para ficar sempre porque eu achei ela linda e ela tem algumas peculiaridades e eu vou falar disso para vocês agora e vou falar sobre o cultivo então olha só notem os botões são muito pigmentados muito, muito pigmentados isso não é comum nas Catleas Medistoglossas não são todas as Catleas Medistoglossas que vocês vão ver essa super pigmentação em botões a super pigmentação em folhas como vocês veem que tem algumas aqui ainda é super normal e constante então não vejam uma Catlea Medistoglossa e pensem que ela está com fungos, ácaros e etc bifolhadas e isso já foi matéria de vídeo aqui no canal para todos vocês então eu tenho certeza que vocês já estão craques nesse assunto então funciona desse jeito a pigmentação o que chama muita atenção nessa em especial é que ela é muito pigmentada nos botões olha ainda por fora veja aqui as costas vamos chamar de costas né gente as pétalas e sépalas os gatinhos brincando aí Merlin acha que é pai então olha só ela é muito pigmentada por fora e olha por dentro muitas pigmentações nas pétalas poucas nas sépalas mas ela tem esse branco bem presente nela toda está aqui lógico né no primeiro dia de botão aberto então não está no auge para eu mostrar para vocês e falar olha é isso então ela aqui vai pegar um pouco mais de coloração lembrando a vocês que estamos num dia frio estou com duas camisas aqui e nós vamos entrar nesse assunto já já quando eu vou falar para vocês sobre regas mas tudo isso que eu estou falando aqui eu acho que seja muito importante para todos vocês também notem catlemia estoglossa sendo cultivada em vaso plástico por que sendo cultivada em vaso plástico? eu tenho aqui em cachepô eu tenho em vaso de barro tenho em vaso plástico tenho em tocos de madeira então eu tenho uma série de maneiras de cultivar essas plantas mas conforme os dias vão passando e nós orquidófilos vamos olhando o cultivo vendo como cada planta reage eu vi que ela reage muito melhor dessa maneira aqui em vaso plástico notem que todas as raízes permanecem aqui dentro isso que vocês estão vendo aqui que muitos consideram uma praguinha e ficam tirando aplicando alguns produtos e tudo mais olha só eu vou só levantar ela aqui para que vocês vejam isso aqui eu chamo de tiririca nem sei o que é isso mas tudo bem você que está assistindo vai chamar de outras maneiras também mas é um grande indicativo para eu saber quando molhar essa planta olha que interessante quando isso aqui começa a ficar muito franzidinho bem murchinho eu sei que o substrato está seco e eu molho a planta é um ótimo indicativo sem esse mito que isso aqui absorve a nutrição mais rápido que a orquídea quando você aduba a orquídea não tem capacidade de se nutrir porque esse aqui já foi nutrido mentira porque se isso fosse verdade isso aqui não seria desse tamanzinho bebendo cia crop e outros adubos que nós possamos usar isso aqui já estaria também de um arbusto se isso fosse verdade então balela já falei para vocês que não funciona assim notem o arraizamento da planta ela é chamada de caneluda por muitos catleia medistoglossa, catleia tigrina, catleia gutata inúmeras outras bifolhadas grandes, altas são chamadas de caneludas justamente por causa disso daqui dessa canela que elas tem aqui bem grande imagina que seja uma perna então as pessoas costumam chamar assim floresce com espata seca aqui eu já limpei espata porque os botões já saíram mas notem vocês que restante de espata sempre fica estou tirando aqui agora quando a sua planta der uma espata nunca, nunca, nunca na sua vida corte a espata de floração da sua planta os botões vão surgir é só ter paciência tem espatas que ficam aí meses, quatro, cinco meses eu tenho a medistoglossa florescendo agora que vocês vão ver floração dela daqui a alguns dias que ela está desde novembro do ano passado 2018 com espata de floração essa espata veio seguindo muitos e muitos meses já deu outra frente de brotação com outra espata então essas espatas estão no tempo delas falado de catamento de estoglossa substrato gente, substrato para orquídea isso é geral nós temos vídeos aqui no canal um vídeo especial somente sobre substrato para orquídeas como você vai fazer o que você vai usar simples vocês não vão gastar muito dinheiro na verdade vocês vão gastar quase nada de dinheiro o substrato que eu falo que tem aqui olha é macadâmia triturada brita e casca de pinos é muito importante que vocês saibam o seguinte vocês vão usar para plantar orquídea aquilo que é de fácil acesso de vocês não adianta eu falar que vocês tem que usar macadâmia porque quem mora lá no sertão quem mora lá no Amazonas ou no sul ou aonde for no Brasil às vezes tem dificuldade de achar então você vai usar aquilo que você tem costume de achar lógico que você não vai usar como substrato nada podre para as suas orquídeas você vai prover o melhor para elas e muito bom é brita brita zero de construção essas que eu mostro para vocês que é do chão do meu orquidário olha aqui isso aqui é brita essas britas aqui são um pouco maiores está vendo? de construção essas que pedreiro usa para levantar parede para misturar com cimento e tudo mais essa brita aqui é a mesma que está vou jogar no chão aqui dentro olha desse substrato aqui que vocês estão vendo está vendo essas britas aqui brita comum você vai comprar material de construção um saco de brita vai ser uns 10 reais se for muito e é brita para dizer chega você vai lavar tudo isso peneirar da maneira como você quiser e aí tem gente que quer lavar com água sanitária quer ferver quer fazer um monte de coisa gente água corrente água corrente lavou secou usa e seja muito feliz a brita ela é muito boa para a drenagem você vai drenar o seu substrato depois disso você pode adicionar chips de coco casca de pinos macadamia triturada carvão triturado o que você tiver acesso Marcos eu só tenho acesso a brita não tenho dinheiro para comprar não acho para comprar minha limitação é essa ótimo use só brita eu já filmei amigos orquidófilos que só usam brita e o cultivo está excelente de vento em polpa a parte de estética é outra coisa eu gosto muito de estética gosto muito de cachepô de vaso tudo bem bonitinho arranjos mas se você não tem possibilidade disso cultive na brita que o seu sucesso vai ser grandioso vai ser muito bom suas orquídeas serão saudáveis vai ter enraizamento vai ter brotação tudo da mesma maneira quando você quiser fazer um plantio especial você compra um cachepô coloca a brita dentro do cachepô e seja feliz vai ficar mais pesado não é tão viável eu estou vendo aqui no vídeo vocês também com certeza estão vendo um gato homem-aranha escalando aqui olha lá dois homem-aranha gente é o gato-aranha vê se eu posso com tanto gato em casa então está falado essa parte de substrato de catulamento tudo bem dito e agora olha só quem me acompanhou nas redes sociais ontem à noite viu que eu estava fazendo uma armadilha contra insetos e vocês estão vendo isso aqui nessa minha baguncinha particular essa é uma cola entomológica o nome dela está aqui porque meu amigo Fabio Teste me deu esse pouco aqui que na verdade é muito até sujou meu dedo é cola essa cola você passa numa garrafa pet como essa que eu fiz aqui e olha só isso é dica fundamental garrafa pet com esse pouquinho de água dentro estão vendo e aqui eu fiz isso assim enrolei um pedaço de arame para poder pendurar depois nos meus penduradores aqui no arquidário mas aí você vai fazer da maneira que você achar necessário um pouco de água assim e por fora da garrafa por fora da garrafa eu nem sou canhoto mas vou me atrever a ser aqui no vídeo para vocês verem um pincelzinho a cola e vocês vão passar por toda a garrafa assim pintando a garrafa pintou pintou a garrafa todinha todinha aí no final fica assim olha está vendo uma garrafa aí eu estou dizendo isso para vocês porque daqui em diante vocês vão ver algumas garrafas dessas no meu arquidário então para que não fique dúvida de ninguém o que é isso eu já estou falando desde já e depois eu farei vídeos somente sobre esse tema para falar para vocês porque isso mas em geral é para prevenir que o seu arquidário não tenha aqueles insetos indesejáveis e aí tem mosca mosquito tripes borboletinha para fecundar suas plantas e uma série de coisas então esse eu coloquei aqui ontem à noite quando eu fiz isso daqui aí eu vou fazer aquilo que eu gosto bastante e que eu sei que sempre tem alguém que torce para dar uma gargalhada de mim aqui fazendo isso eu caindo mas eu vou tentar fazer isso aqui para vocês porque eu sei que tem gente que acha graça disso vou subir aqui no orquidário agora em meio a planta cachepô e tudo vou tentar ficar em pé para mostrar para vocês isso aqui coloquei ontem à noite e olha só quem está aí grudada uma mosquinha aqui está vendo então isso é um atrativo essa cor aqui não é à toa e tem isso azul, amarelo e vermelho essas cores elas atraem os insetos essa cola na verdade ela tem um odor também fraquinho mas é algo bem propício aqui na frente também tem mais inseto está vendo e quando o inseto atraído por essa cor de noite de manhã de madrugada a hora que for ele gruda aí e não consegue mais sair então é indispensável que vocês tenham isso e agora eu vou fazer uma obra de arte para descer aqui de costas mas não vou cair não gente não vai ser dessa vez que vocês me vão vão ver ixi travou não vai ser dessa vez que vocês vão me ver cair pronto falei devagar e calma mostrado essa primeira parte do nosso vídeo e eu já mostrei floração para vocês de catleia valqueriana muitas coisas aqui então vou me ater a isso que vocês já viram vou finalizar essa parte do vídeo aqui agora para falarmos sobre a rega das orquídeas no inverno gente eu esperei tantos meses para ver a floração das catleias ametisoglosas aqui no meu orquidário né e lógico que nesse momento em que eu vou conversar com vocês eu tinha que deixar ela aqui aparecendo para que todos vocês namorem junto comigo essa floração que está assim me deixando muito feliz vamos conversar agora no momento em que eu vou falar para vocês a realidade que eu vivo e mediante a minha realidade vocês vão se basear pela realidade de vocês também e nós vamos conversar e chegar num denominador comum para falar sobre inverno e orquídeas bom eu estou gravando esse vídeo aqui agora com duas camisas porque assim que eu fui trabalhar hoje quando eu acordei estava marcando 20 graus aqui na minha cidade Vila Velha Espírito Santo Brasil e aí vocês pensam ah Marcos você nem sabe o que é frio aqui onde eu moro está dando 2 graus 3 10 e por aí vai eu tenho certeza que gente que mora no sul ou em regiões São Paulo e por aí vai já descendo mais para o nosso mapa nosso país vai sentir mais frio que eu mas eu também sinto um frio a mais quando eu vou em orquidários de amigos nas montanhas Pedra Azul por exemplo que é uma cidade linda que o Brasil inteiro conhece que marca lá seus 2 graus 1 grau lógico que tem lugares outras pessoas no mundo inteiro me escutando me assistindo vai falar que tem graus 10 graus negativos 15 e por aí vai mas o que nós precisamos saber no cultivo de orquídeas é exatamente aquilo que nós seres humanos sentimos e baseado nisso nós vamos pensar como que as plantas se sentem também e de que maneira prestem muita atenção nisso de que maneira que a natureza se comporta e que Deus criador de todas as coisas que eu sempre dou esse exemplo pensou em tudo como fazer para que tudo ocorra naturalmente belo como tem existido há bilhões de anos então prestem atenção a minha realidade é essa 20 graus está frio de todo mundo sair de galocha na rua é desse jeito que o povo de Vila Velha é então estava fazendo frio como que eu Marco Júnior como que funciona a regra das orquídeas no inverno eu molho minhas plantas no verão todos os dias todos os dias porque é muito quente eu sempre molho à noite à noite que cai o sereno à noite que as temperaturas se amenizam à noite que Deus pensou em como molhar as plantas dele na natureza com o sereno então é à noite que eu molho as minhas plantas porque durante o dia a planta precisa o vegetal precisa de calor de sol para trocar calor e fazer assim a fotossíntese e a planta enraizar brotar e etc aprendemos isso lá na terceira quarta e quinta série do ensino fundamental biologia ciência básica isso acontece com todo o reino vegetal todo assim que nós conhecemos porque tem muitas coisas que o ser humano não conhece até hoje e lógico que tem particularidades mas sabendo disso que as plantas precisam fazer fotossíntese e tudo mais eu molho minhas plantas todos os dias no verão e para eu fazer tudo isso é porque o meu substrato é muito bem drenado falei para vocês em vídeo aqui agora como fazer isso acontecer vaso plástico cachepô o que for tem que ser muito bem drenado durante o dia você não molha as suas plantas porque você não quer e eu não quero que você tenha plantas cozidas pela alta temperatura está sol está quente você molha as suas plantas acabou depois você vai relatar queimadura planta mole desidratada mancha aparecendo e uma série de doenças que pode não aparecer agora mas aparece depois então verão vocês já conhecem no inverno eu me comporto da seguinte maneira faz frio aqui para mim mas logo a temperatura ameniza já está em uma temperatura agradável aqui creio que ser uns 25 graus 26 por aí tudo normal como todo dia é amanhã vai amanhecer friozinho de novo e depois volta ficar quente então assim o frio ele é muito ruim porque você sente aquela sensação térmica de frio você se agasalha você faz de tudo mas o vento é muito forte e até mesmo o frio ele em regiões é úmido e em regiões ele não é úmido então essa falta de umidade aliada ao frio faz as suas plantas secarem raiz secarem e aí as raízes perdem aquelas pontinhas verdes que vocês veem e eu vou ver se eu tenho alguma aqui perto para mostrar para vocês porque essa é a primeira coisa que vocês vão perceber no inverno algumas plantas elas perdem na pontinha da raiz esse verdinho aqui olha e aí eu não vou falar de maneira científica para vocês não porque eu não quero que isso fique confuso eu quero que fique fácil o raciocínio de vocês então essa pontinha verdinha elas perdem no inverno porque as plantas elas estão tentando se nutrir e isso queima traz algumas queimaduras você pode achar que é lesma que é caramujo mas na verdade é só o frio então eu molho as minhas plantas no inverno dia sim dia não quando chove eu dou um espaçamento maior lógico mas em regra aqui para mim eu molho dia sim dia não porque eu percebo que o substrato já secou então se o substrato está seco eu posso molhar minha planta de novo gente isso é regra para qualquer cultivo de orquídeas de vocês o substrato está seco pode molhar o que você não pode fazer é está úmido molhar está úmido molhar você cria um ambiente propício para fungos porque lembrando gente e vocês não precisam gastar dinheiro comprando produtos para saber disso para fazer isso fungo só se reproduz por meio de umidade naquele ambiente em que ele está então se você corta a umidade você cortou o ciclo de reprodução do fungo e ele naturalmente padece ficou informação para vocês isso também é ciência gente a biologia é fácil você dá um google e vai saber tranquilamente então eu secou o substrato molhei minhas plantas mas uma coisa muito importante que vocês vão notar é o seguinte e aí algumas pessoas falam Marcos mas eu moro no Paraná por exemplo que a temperatura é baixíssima Santa Catarina Rio Grande do Sul então como a noite é muito frio eu vou molhar minhas plantas durante o dia porque dá tempo dela secar porque tem um solzinho não acho isso certo e eu vou falar com exemplo para vocês e vocês vão pensar junto comigo imaginem o seguinte eu molho minhas plantas sempre 9h30 10h da noite para os exigentes 21h30 e 22h da noite mas 9h30 10h da noite eu molho as minhas plantas se é inverno e está muito frio nem eu vou querer ficar aqui no sereno então eu vou molhar minhas plantas mais cedo quanto mais cedo 7h 8h da noite 19h 20h da noite só pode ser da noite 19h 20h mas então é assim que funciona eu vou antecipar isso para que elas cheguem durante o dia secas ou menos molhadas para durante o dia receber aquele calor é assim que a gente faz não é tem gente que até a gente brinca que dorme sujo para não ter que tomar banho no frio mas olha só como é que são as coisas quando você está de dia naquele solzinho que começou a chegar na sua porta de casa da sua varanda do seu quintal do seu trabalho e está frio demais o que você faz eu pelo menos faço isso vou lá para o sol e fico bem assim me agasalhando no sol tentando me aquecer naquele naquele pouquinho raio de sol que tem em dias de inverno imagine você tomar um banho sair molhado e ficar no sol que troca de calor que você vai fazer nenhuma você está se matando no frio molhado tomando sol não adiantou aquele calorzinho não vai fazer sentido para você mesma coisa suas plantas você vai molhar suas plantas pela manhã em dia frio e quando o sol chegar que ela poderia receber aquele calorzinho para fazer fotossíntese para viver um pouco melhor ela está molhada então você vai andar para trás com o seu cultivo não faça isso continue molhando sempre à noite por mais baixa que a temperatura esteja deixa ela passar por esse período todo para que ela chegue de manhã quando o sol favorecer o cultivo ela poder se aquecer um pouquinho fazer essa troca de calor realizar fotossíntese e conseguir dar um up no seu cultivo quando chegar a primavera verão e aí você vê o seu cultivo sempre indo para frente e por aí vai já passei por um ano um ano e três meses aqui nesse meu novo orquidário com esse meu cultivo e pelo que vocês podem ver diariamente que eu mostro a vocês eu tenho obtido sucesso e esse mesmo sucesso que eu tenho tido aqui eu desejo para todos vocês então se você é dona de casa e está me assistindo e cultiva falenopsis dendrobium denfal cultiva ametistoglossa gutata valqueriana o que for saiba que é muito simples cultivar orquídea você não tem que gastar dinheiro para isso junta o dinheiro que vocês têm que eu sei que vocês têm dinheiro junta esse dinheiro para comprar orquídea e aí comprando orquídea você vai saber como cuidar você vai se empenhar em produzir o melhor para elas sabe não junta dinheiro de vocês para comprar adubo milagroso para comprar defensivo milagroso fungicida acaricida e aquele monte de meleca que a gente conhece porque senão no final das contas vocês vão ter uma orquídea morrendo e dez adubos dez defensivos e etc no final das contas você não vai colocar adubo e defensivo num vazio num cachepô e colocar penduradinho na sua casa na sua varanda não é o que você quer então cultivando orquídeas você vai ter a noção a prática do dia a dia de como que funciona e eu estou falando para vocês e estou me amando aqui do lado dessa minha catleia ametistoglossa maravilhosa é início de floração das catleias ametistoglossas e vocês vão ficar apaixonados junto comigo por essa espécie essa é só uma da minha coleção tem várias por vir aí por vir aí e eu filmarei muitas outras maravilhosas de coleções de amigos e vai ser assim estou feliz em dizer isso então ficou claro para vocês essa nossa conversa com exemplos de como que funcionam as coisas no inverno não queira sair você num dia de sol fraquinho e muito frio molhado pela rua ou molhado na sua casa quer fazer um teste prático de como seria a vida da sua orquídea se você molhar ela de manhã num dia frio vai para o chuveiro se molha a sua roupa e fica lá paradinho no sol no frio você vai agonizar vai ser péssimo para você imagina o seu vegetal é muito 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 ruim imagina vocês que tudo que é verde que vocês veem em folhas tudo isso aqui são micropartículas células e por aí vai de clorofila gente um trava-língua danado hein clorofila então você não quer congelar a sua planta nem deixar ela perecer né no aquilo que pode ser sol mas que está sendo frio para ela então não molhe suas plantas de dia de madrugada ou que seja procure molhar sempre o mais tarde possível para que quando tem aquele calorzinho que Deus proveu para suas plantas ela possa absorver tudo isso e ser muito feliz em cultivo o máximo que eu poderia falar para vocês mediante a isso é isso mais do que isso só quando eu tiver um dia muito frio que eu vim gravar agasalhadíssimo para vocês e num dia de noite molhar minhas plantas para dar veracidade a isso que eu estou falando para vocês é uma pena para alguns de vocês mas é maravilhoso para mim que eu não viva em temperaturas baixas como algumas pessoas vivem e até me manda relatos nos grupos e aí já fica meu convite para você participar comigo do grupo Marco Júnior Orquídeas no Facebook da minha página pessoal meu Instagram que é minha vitrine de floração de toda a minha coleção que sempre tem Lacatela, Aclande Ametistoglossa Valquirianas e tudo mais Marco Júnior Orquídeas no Instagram também o WhatsApp de vendas de plantas maravilhosas sempre está na descrição de todos os vídeos aqui abaixo então você vai ver lá e vai conversar comigo no particular porque nossos vídeos são didáticos é somente sobre cultivo de orquídeas mesmo e nisso eu quero abordar agora outro assunto para falar com vocês então vou fechar aqui esse nosso momento de rega das orquídeas no inverno para falar para vocês algumas outras coisas estava falando agora para vocês sobre frio e inverno e tudo isso me lembra neve me lembra branco então eu trouxe aqui para essa imagem essa Catleia Valqueriana Alba lindíssima que eu já mostrei para vocês em várias redes sociais em vídeos aqui também e trouxe para cá para vocês responderem para mim comentarem aqui abaixo quem delas é a mais linda fala aí vocês conseguem se decidir porque eu não eu acho as duas maravilhosas e quando eu olho as duas assim eu penso gente que cruzamento lindo que seria né uma Catleia Valqueriana Alba com uma Catleia Metistoglossa pintada assim o que resultaria nisso né e aí eu fico pensando gente será ou não então fiquem aí o registro para vocês opinem porque eu quero saber da opinião de vocês sobre esse assunto vou ficar esperando o comentário de cada um aqui embaixo sobre isso eu quero ver o que vocês pensam para a gente poder conversar e rir junto bom dia 20 desse mês julho terceiro sábado de julho às 15 horas eu Marco Júnior estarei lá no parque no Jardim Botônico da Vale do Rio Doce em Camburi tá Vitória então todo mundo que mora pertinho de mim aqui Vila Velha, Vitória Cariacica, Campo Grande Serra Jacaraípe por aí vai compareçam lá no auditório na Vale no Jardim Botônico porque eu estarei junto com vocês para conversarmos sobre cultivo de orquídeas tem quem fale que eu vou dar uma palestra que é isso e aquilo não eu vou lá para encontrar você que está me assistindo me ouvindo que gosta para falarmos sobre cultivo de orquídeas teremos plantas lindas floridas teremos dicas de cultivo vou falar para vocês sobre enraizamento brotação adubação sol tudo aquilo que eu já falo naturalmente para vocês aqui eu vou bolar uma maneira de falar com vocês lá e eu quero que vocês que vão lá prestigiar esse evento esse dia conversem comigo e me relatem o cultivo de vocês então vai ser o momento em que eu vou ouvir todos vocês e juntos nós vamos dialogar sobre o cultivo de orquídeas o que tem sido bom para mim eu vou falar para vocês e o que tem sido bom para vocês vocês vão falar para mim então vai ser muito importante essa nossa interação vou esperar todo mundo lá não vai ser uma tarde onde vocês vão ter que pagar gastar dinheiro comprar alguma coisa porque nada vai estar à venda teremos plantas que vão ser sorteadas dicas de cultivo gratuitas para todos vocês então é um momento nosso onde eu acho que acontece a orquidofilia essa troca de amizade essa conversa esse calor humano vai ser grandioso esse dia tenho certeza então às 15 horas uma tarde maravilhosa estejam comigo lá esse é o convite que eu faço para todos vocês que estão pertinho de mim nas regiões adjacentes e quem está longe não fique aguando tudo vai ser filmado nós vamos fazer um apanhado geral para eu trazer conteúdo para vocês que vai ser muito bacana e vocês vão ver vocês de longe vão ver como que tudo acontece como que eu espero que tudo aconteça na minha vida de vocês e no que eu puder fazer para levar isso adiante farei esse é o convite um recado que eu queria dar para todos vocês também é outra coisa vocês não veem aqui no canal Marco Junior Orquídeas eu falando para vocês para venda de produtos disso, daquilo comércio nada do tipo então quando vocês virem alguma coisa relacionada da minha imagem meu nome Marco Junior Orquídeas em alguma coisa que seja curso de orquídeas venda de adubo venda de uma coisa ou outra por favor me comuniquem porque nada disso é autorizado nada disso eu faço eu tento ao máximo trazer para vocês boas notícias novidades dicas de cultivo e tudo isso é gratuito então eu já coloquei na internet algumas fotos algumas pessoas já até viram no grupo Marco Junior Orquídeas no meu facebook particular que sempre chega pessoas querendo vender cursos de orquídeas se você que está me assistindo não sabe saiba agora que isso é uma fraude que eu não participo dela sabe então se eu já ensino para vocês aqui o que eu aprendo de amigos orquidófilos então eu passo as informações daquilo que eu recém aprendi se isso tudo já é de maneira gratuita por que que alguém vai fazer oferecer outras coisas que gratuitamente já oferecido aqui cobrando o dinheiro de vocês então eu não quero que isso aconteça espero que não aconteça e se acontecer me comuniquem para eu tomar as medidas possíveis e cabíveis estamos conversados sobre isso então eu acho que não faltou nada sobre isso para falar para vocês uma coisa que eu quero falar é nós estamos no mês de julho e esse é um mês muito importante para mim vocês vão saber daqui para frente algumas coisas que me aconteceram que vão acontecer e com certeza esse benefício meu futuro presente agora para vocês também então acompanhe as novidades aqui do canal porque tem muita coisa por vir espero que vocês amem porque tudo isso é feito com muito amor muito carinho dedicação total para todos vocês então espero que vocês gostem se ficou alguma dúvida nesse vídeo falem para mim aqui nos comentários escreva participem junto comigo porque eu vou querer saber e sempre 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 solucionar esses mistérios tudo que ficou para trás o que passou despercebido e gente essa cateleia valqueriana alba é tão alba que ela não fica branca no vídeo ela está fluorescente vocês estão vendo isso é muito branca né então terminei o vídeo aqui agradeço a todos vocês que comigo estão cada dia crescemos mais crescendo com muito carinho eu amo o carinho de todos vocês por mim pela minha família pelo Merlin pelo Scar pelos gatinhos por tudo vocês amam tudo que eu mostro não tenho mostrado as abelhas mas as abelhas aqui estão por volta de toda a casa vocês já conhecem meu meliponaro aqui em casa porque no frio elas sofrem muito então o máximo que eu puder evitar de abrir caixa de mostrar para vocês eu vou evitar porque elas precisam ficar quentinhas ali dentro protegendo a rainha protegendo a postura se alimentando e como são meses daqui para frente de escassez de flores na natureza elas precisam ficar quietinha o máximo possível então vocês vão ver caixinhas aqui vão ver tudo isso mas as abelhinhas elas estão bem obrigado por vocês sempre se preocuparem e é isso surgindo novidade eu conto para vocês estou pensando em criar elefante se eu criar elefante aqui no quintal eu conto para vocês tá bom então tchau tchau até o próximo vídeo like para aqui se inscreva compartilha para todo mundo para todo mundo ter acesso a tudo isso que eu apresento para vocês e outros amigos orquidófalos também apresentam gente eu não quero dar tchau ó mais um agradecimento que eu estou lembrando aqui eu fiz um vídeo recente lá no orquidário do amigo Luiz Couto onde eu mostrei muitas coisas para vocês amei os comentários de todos vocês gente foi recorde eu não consegui responder todo mundo eu tentei tentei não né eu consegui curtir responder todo mundo tá mas assim foi um sacrifício porque foram novecentos comentários em um dia e meio vocês são muito sinistros eu adoro isso continuem assim vou parar de falar porque eu também tenho que almoçar tenho que viver minha vida viver com vocês postar muitas florações por aí nos vemos nos próximos vídeos tchau 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 tchau